Olá, aqui é o canal Lapidando Pedras e Gemas. Hoje a gente vai mostrar para vocês quais as ferramentas que podem melhorar e facilitar as suas lapidações de pedra. Essa máquina, que é a da Lapidarte, ela é uma máquina muito boa, ela vai servir para serrar a sua pedra, tá? Serrar. Aqui nós vamos ter o disco de serra, esse eu mostro para vocês aqui. Ele corta só nessa parte aqui, ó, tá? E ele tem todo o sistema de água, tá? Que entra e sai e molha a sua pedra. E aqui também nós vamos ter o rebolo, onde a gente pode dar a forma da pedra, tá? Trabalhar a forma da pedra, tá? No caso aqui já tá meio parecido com o quadrado, você corta lá e termina de formar aqui. Esse rebolo é de granulação mais ou menos 80, também todo refrigerado. Para cortar e serrar a pedra, você tem que colocar água sempre, não esquecer disso, tá? A água tem, a pedra tem que estar refrigerada, senão ela vai trincar e quebrar. Então, não adianta você trabalhar sem, com outro tipo de motor, tá? Essa máquina tem um custo-benefício muito bom, ela não é uma máquina caríssima, ela é ótima e ela faz com que você não precise trabalhar só com pedras pequenas. Você já pode começar a trabalhar com pedras maiores, onde você pode, por exemplo, uma pedra dessa, você pode dividir em várias e fazer várias pedras, né? O que te dá um custo muito bom, né? Você compra uma pedra dessa relativamente barata e depois você vende uma pedra, várias pedras lapidadas, faz brinco pra pingente, etc. Então, é um custo-benefício muito bom essa máquina. Se você não tem uma máquina de encerrar e formar, como essa, o que que você vai fazer? Você vai trabalhar com pedras menores e vai fazer a sua forma aqui na própria bancada. Então, para você começar, você vai ter que ter os discos diamantados, tá? Os discos para cabochões que seriam esses, né? Esse aqui também é um disco muito bom, de feltro, tá? Você compra em fornituras, tá? Fornituras para joalheria, tem esse tipo de disco, aqui você já compra no mercado livre, tá? Esse disco de feltro também é muito bom, já encaixa direitinho aqui, ó, tá? Então, ele é muito bom. Mas, para você melhorar a sua lapidação, você precisa de outros itens, além da bancada, além da sua tatraca, do seu doping. Primeiro, você vai precisar, para melhorar os seus ângulos, você precisaria comprar um inclinômetro. O nome desse aparelho chama inclinômetro. Ele vai melhorar a, em vez de você botar o ângulo manual, você vai ter a certeza que o ângulo vai estar certinho. Então, o inclinômetro é um aparelhinho que melhora muito a exatidão dos ângulos do seu diagrama. Então, prestar atenção que, às vezes, numa coisa pequena, como essa, de pouco valor, tá? Em torno de 100 reais, mais ou menos, você compra 150, e você vai ter um ângulo mais exato do que botar na mão. Outro item que eu acho muito importante seriam os transferidores. O transferidor, esse aqui é o maior, ele veio com a catraca e com a bancada que eu pedi para fazer. Então, esse transferidor, ele é um excelente transferidor. Gosto muito dele, te dá a certeza que você está transferindo direito a sua pedra, tá? Aqui é um morion, onde a gente faria transferência. Não precisa botar um dope tão grande, né? Uma pedra tão pequena, botei aqui só para ilustração. E temos esse aqui também, tá? Que também a gente comprou, e é um transferidor menor. Mas esse aqui me atendeu muito bem. Gostei muito dele. Você trabalha com ele em pé, tá? Pode trabalhar com ele em pé. E você vai ter mais a segurança de fazer uma transferência. Isso é muito importante na hora de você fazer essa transferência, porque tem que estar exato, tá? Essas facetas inferiores da coroa tem que bater certinho com as suas do pavilhão. Então, essa aqui é uma ferramenta que é imprescindível, tá? Assim que você tiver condição, você compra, porque é um facilitador, tá? É muito bom você ter e ter a certeza que quando você vai fazer a lapidação, fazer as suas facetas de um lado para o outro, você vai estar encaixando certinho, tá? Então, esse é muito importante. Outro item importante seria que nós, geralmente, nas catracas, você vai ter o índex, que é essa roldana aqui, tá? Essa roldana sai, você tirar ela aqui, ela é 96. Então, geralmente, os diagramas são em 96. Mas, eu fiz também outros índexos, que seria, por exemplo, esse aqui, 120, esse aqui, 64, 72, 80. Para quê? Para que eu possa trabalhar com outros tipos de diagramas. Tem diagramas que não são, que eles são de outro número. número. Por exemplo, esse índex aqui, desse diagrama aqui, ele é 80. Então, você vai trabalhar com este índex e não com 96. Então, você tem que olhar aqui, ó, na descrição do vídeo, sempre tem 80 índex, tá? Você vai olhar, ó, tem o nome e tal, mas você tem que olhar isso aí. Então, você vai pegar o diagrama 80, tá? Se for 96, você vai pegar o, desculpa, o índex 96. E outro tipo de ajuda também, seria você comprar vários tipos de números de discos diamantados. Aqui nós temos o 1.000, o 800 e o 120, que ele é um pouco mais grosso que o 180. Então, é, aqui, para pedras mais difíceis de você formar, você pode comprar um disco 120. Esse disco 800, para mim, é de grande valia. Por quê? Eu, praticamente, corto e faço toda a minha pedra. Eu formo com discos mais grossos e vou facetar as facetas com esse 800. Eu, praticamente, faço a pedra toda nele. Por quê? O disco 400 e 600, ele já corta muito. Esse 800, principalmente quando ele está novo, como ele está fechadinho aqui, ele é um disco que corta muito bem e corta devagar. Aqui, ó, você vai ver um disco 800 já mais usado. Então, o que eu faço? Eu formo a pedra com discos mais grossos. Aí, você vê qual disco você quer, né? É, a 180, 120, 80. Aí, você vê. Pedra mais dura, mais mole, né? E uso o 800 quase que o tempo todo. Depois que eu vou colocar aqui o 1000 e o 3000. Então, na minha sequência, eu faço como? Eu formo um disco mais grosso, passo para 800 e faço todo o facetamento. Por exemplo, vou fazer o facetamento do pavilhão. Faço todo ele em 800. Porque ele vai cortar menos, vai te dar mais oportunidade de olhar melhor a sua pedra, tá? Onde você vai estar cuidadosamente cortando as facetas, então, não vai cortar tanto. Depois, eu vou para o 1000 e, finalmente, eu vou para o 3000. Então, esse seria o caminho que você faria. Na realidade, você pode comprar vários discos, mas você pode trabalhar com esses aqui, tá? Valorizando. É lógico que você tem uma pedra mais complicada, então, você pode, entre 800 e esse, usar o 400 e 600. Quanto mais você for refinando a sua pedra, mais fácil vai ser dar o polimento nela no seu disco de estanho. Lembrando que você, quando pegar o disco de estanho, você tem que fazer esses riscos. Nunca esqueça disso, tá? Senão, o seu polimento vai dar muitos problemas. Ele vai aparecer sombras e a gente não sabe por quê. O disco de estanho também pode ser substituído, eu não tenho aqui, pelo disco resinoide que a Lapidarte fornece, tá? É um disco mais caro, mas ele só trabalha com água. Você não vai precisar botar pó, comprar as pastas diamante, nada disso. E, finalmente, pra melhorar, né, isso não é uma ferramenta, mas são as pastas, pra melhorar a sua lapidação, o seu polimento final, já que você investiu tanto, né, em vários discos, o seu polimento final, a gente pode trabalhar ou com óxido de sério, esse aqui é muito bom, tá? Ele é rosa, diferente daquele branco, ele é mais refinado, e as pastas de diamante, tá? Tem várias no mercado, tem 10 mil, 30 mil, 50 mil e por aí vai. E aí, você vai trabalhar com a pasta somente passando no disco, tá? E você passa, faz as ranhuras e passa. Se você tiver o disco resinoide, você nem precisa dessas pastas. Mas, enquanto você não tem, você pode comprar e melhorar a sua lapidação. A realidade é que quanto mais você investir na sua profissão, tanto em ferramentas, quanto em estudar, aprender, nós temos aqui o nosso curso de lapidação de pedras e gemas no Espírito Santo, né, no nosso escola, Ateliê Joias da Vila. Se vocês quiserem, entrem em contato com a gente. A gente tem esse curso já há bastante tempo, com bastante procura, e a gente vê que as pessoas estão interessadas em melhorar a sua condição para que você tenha uma nova profissão em cima de ter reembasamento teórico e prático. Não adianta também ficar só trabalhando na prática, ser um lapidário de qualquer maneira, não. A gente tem que estudar. O estudo melhora a gente, traz a condição de a gente ser o mestre. Então, quanto mais você estudar, mais independente você fica. É uma profissão que traz uma renda muito boa, o investimento não é tão grande assim. Temos vários colegas que já começaram, alunos que passaram por aqui e já estão trabalhando e ganhando o seu dinheiro com as suas pedras lapidadas, tá? O conhecimento leva a gente lá na frente. Então, vamos trabalhar, vamos montar, vamos estudar. O brasileiro precisa aprender a estudar, tá? Não fica dando, ah, não tem tempo, não. Tem tempo sim. Chega em casa todo dia e trabalha uma horazinha. Chegou tarde, eu sei, tá cansado, mas meia hora, 40 minutos que você trabalhar por dia em cima da sua lapidação, você vai melhorar muito, tá? Então, é isso aí. Vamos comprar as ferramentas para que a gente possa melhorar o nosso trabalho. E aí